A CIDADE NO BRASIL Sou de facto o diabo, não se assuste, porém, esteja tranquila. Corrompo, é certo, porque faço imaginar. Não bem porque a moral seja melhor, mas porque nós, os anjos, não temos sexo. Não estou falando contigo, mas com o teu filho. Eu não tenho filho. Isto é, eu vou tê-lo. Daqui a seis meses, se Deus quiser. Nunca pensou no príncipe encantado? No homem perfeito? No amante interminável? Sim. Creio que já senti assim. Que já pensei assim. Não é muita mente uma vez. Você pode me derrota. Muito. Sim. Sim.